E acho realmente o Hamas, o Hamas, eu leio lá o estatuto, diz, segundo item, destruir o Estado de Israel. Está lá, transcreve um dos textos sagrados do Islã que diz, cada pedra e cada arbusto dirá, há um judeu atrás de mim, venha destruí-lo. Está lá, e só a árvore dos judeus é que ficará silente, não dirá, mas as outras árvores todas denunciarão. Então, sim, e tudo isso foi dito, é claro que a prática é terrorista, obviamente. Agora, por que é tão difícil haver essa outra ponderação? Então, Putin, eu acho Putin horroroso, Putin tem concepções detestáveis de mundo. Mas é verdade que a OTAN chegou ali na beira dele, também é verdade. É verdade, e depois, eu acho que o discurso que nós, o presidente Lula sobretudo, mas nós seguimos, é acentuar a questão da paz. Não adianta só você falar que ficasse eternamente condenando. Nós condenamos, repetimos a condenação, mas o objetivo nosso, acho que de países que querem ajudar, é ver como é que se pode chegar à paz, como é que você pode ter um diálogo, sem desconhecer o que houve de errado.